Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar Pessoal, hoje a gente vai jogar o jogo Robby, um jogo que está de graça na Epic Store É um jogo que tinha um inscrito aqui do canal que ele vivia pedindo para eu testar Eu falava, Baltar, dá uma olhada no Robby, que o jogo é sensacional E eu sempre ficava de olho ali nas promoções do jogo, mas nunca comprei E agora, para minha surpresa, ele apareceu de graça na Epic Store Então eu recomendo que todos deem uma olhada lá e baixem o jogo para testar em casa O jogo vai rodar no meu computador, no Ryzen 3900, com RTX 2080 Super Então vai rodar com tudo no máximo E eu espero que seja um bom jogo, pelo que eu vi até agora Então se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição E vamos lá para o vídeo O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original ao site da GVG Mall Links na descrição E vamos lá Bom, começou. Eu já vi algumas pessoas comparando esse jogo com o Zelda, não o Zelda Breath of the Wild, né, mas o Zelda clássico que tinha lá no Nintendinho e também o Legend of Zelda do Super Nintendo. Bom, é um jogo bonito, né, o movimento do boneco, né, se desloca de acordo com os passos que ele dá, né, hoje em dia é pedir muito isso, né. É um jogo que tá com legenda em português, olha, ele pula também. Ok. Bem feito, né, cara. Caralho. Tomei dano, mano. É. Acho que o começo do jogo é... pra você não entender nada mesmo, por enquanto, né? não tem nenhuma explicação nenhum diálogo, nem nada não sei nem se tem diálogo nesse jogo, né? maneiro o bonequinho é... é bonitinho, né? até que porra é essa, cara? ih, caralho, rola o caralho será que ele empurra isso? é que ele sobe não tem nenhum tutorial, né? bem feito, né? ele subindo na parada né? bem feito então é pra eu dar a volta aqui bem feito, né, cara? é... infelizmente o meu canal ele tem alcançado um público que não sabe apreciar as coisas, né? é... é difícil um monte de comentário muito... babaca, né? mas... a gente vai levando oh oh girafão oh 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 Ih, caralho Ih, caralho, vai matar o Rob, mané Ih, caralho Fez amputagem, mané Do Rob Caralho Parece que tem uma parada crescendo, né Uma doença, né Na região Que infectou o Rob Aí o robô foi lá e decepou o braço dele E caralho E caralho Caralho, era bem feito demais Olha como é que é o movimento da parada Olha isso, cara Né Então, como Dizia eu na aritmética, né Existem alguns jogos que são pérolas, né, cara Que... Esse aqui é até mais... Bem mais conhecido do que o Figment E o que eu achei sensacional do Figment Foi que eu fiz o vídeo E a empresa Viu, né E comentou no vídeo Foi agradecer, né E... Teve muita gente falando besteira no vídeo Né, um jogo que... Sei lá Tão interessante, na minha opinião É tão simples, mas Tão interessante Esse Rob Aqui Ele já parece que é um pouco mais elaborado, né Acredito que o combate seja mais Bem feito no caso do que o do Figment Mas o foco do Figment não é o combate Eu acho que é mais a narrativa mesmo Aqui Eu acredito que Que seja estilo um Zelda mesmo Tem a parte do combate Tem a... Vamos ver se ele faz alguma coisa aqui Vamos tentar ir lá onde a gente estava Pra ver se o... O bichão tá lá Ah lá Ele ficou Com a porra na mão Estilo um Mega Man, mano Olha o girafão Ah não Tá fechado ali, né Aqui eu não posso encostar X Ah, ele puxa Agora ele puxa Então deve ter um Expluse no game, né A câmera não gira A câmera é... É... Fixa, né E no PC A gente tem tantos jogos com essa câmera, né Mas poucos são jogos que ficam bons Que você pode jogar no controle Né Aquele Olsen, por exemplo Eu queria jogar aquilo lá no controle E não... Não dá Não fica uma merda Caralho, é uma espada, mano Que doideira, cara Tcha! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Eu não falo essa língua não dos anjos Combo de espada, investida de espada, agilidade, estiva e enrolamento aprimorada Bom, eu tenho zero, né? Materiais insuficientes Até agora eu não sei como é que bate Caralho Agora sim eu tenho uma espada, maluco Fala tu, Sub Ué Olha que maneiro, cara Maneiro, maneiro, maneiro game Ah, esse aqui a gente pode fazer a jogagem na live, né? Porque a galera não curte aqui no canal fazer série Foda A galera só quer ver a série do GRANDE BR Ele destrói tudo, né? Igual o PRÍNCIPE ZELDA Ah, peguei aquela parada lá, né? Deve ser tipo um dinheiro do jogo, né? Cara, o jogo é bem feito Olha isso, cara Olha isso, cara Um dois cria Estou aqui Vais E logo É só para apreciar mesmo, vamos ver se eu consigo pular daqui e para o lado, pula ó Não, aqui é mais baixa Eu só ainda não entendi muito bem Não sei, vamos ver o que vai acontecer O que é essa porra que eu não consigo entender? Será que é um checkpoint? Maneiro, maneiro Caralho É, não pula em cima não Não pula em cima não Não pula em cima não Caralho, para mim eu caí Eu posso descer ali também pelo visto, né? Mas se eu der um pulão O que é isso? Amém Isso aqui deve ser um checkpoint, cara Ele sobe sozinho até Maneiro, né? Maneiro, né? Caralho, atira essa porra Caralho Acho que isso aqui eu posso passar ali, ó Eu acho Caralho Será que era só pra isso mesmo aqui? Ah não, aqui pra destruir Ué Ai, Y Um, abre a escada Um, abre a escada O jogo é interessante, né? Esses jogos que você não sabe o que tá acontecendo é meio foda, né? Tipo assim Fica me parecendo que é um daqueles que vai terminar Sei lá Sei, né? Tipo jogo indie, né? Fica me parecendo Fica me parecendo Caralho Caralho Você é um boneco do outro mundo Tu vai ficar sentadão aí Caralho Caralho Quase morri Bom Não é aqui, né? Senão apareceria o O botão, né? Pra Será que eu consigo ir lá? Não Andando, talvez? Não Por aqui não vai Ele falou de alguma coisa aqui do chão, né? Disso aqui Não entendo a língua desse robô, não Não Não, aqui foi de onde eu vim Olha o girafão É, aqui foi aquela parte de onde eu vim, né? Por aqui não tem nada Agora eu posso puxar isso aqui, né? Aqui foi onde ele entrou comigo também Da onde eu saí Não Não tô sacando o que que é isso Ah, aqui é o início do jogo Bom É interessante é Bem feito é Né? Resta saber se a história embala, né? E Isso não tem como eu saber aqui Já no primeiro momento, né? Mas que é Bem feito é, cara Vamos ver o que tem aqui em cima Grana, né? Se eu pular Se eu pular Matei o Rob Ah, então isso aqui é um checkpoint mesmo, né? Caralho 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 O combate é bom também, né? O combate é bom também, né? Tá com a doença Tá com a doença ali, né? Tá com a doença ali, né? Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho De novo Tomei ele Fudeu Se é inimigo também Ou era o bicho da floresta que eu matei Coitado Galera Então eu vou ficando por aqui O vídeo já deve estar Bem grande aí Trinta minutos O jogo é interessante, né, cara? Mas É Esses jogos que você não sabe o que tá acontecendo Isso é meio foda, né? Tipo um jogo assim Que eu achei interessante no começo E não consegui jogar até o final Porque eu falei Caralho O que tá acontecendo nessa porra? Foi o Rhyme Né? Bem feito Bonitinho Música maneira E... Não consegui jogar até o final Não é mais Vamos ver o Rob Eu quero zerar ainda o Figment Antes de... De jogar esse aqui mesmo Pra valer Pessoal Como é que ele vai fazer esse bicho? Não, não me mata não, velho Então, pessoal Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Dá o like aí Se inscreve no canal Morri Ah, não Se inscreve no canal Pra ajudar Pro canal voltar a crescer Porque o canal não cresce mais, né? Mas é isso aí Um grande abraço a todos Até a próxima E baixe lá O Rob Que é bem interessante Pra você jogar Nessa quarentena Se você já jogou Deixa os comentários aí embaixo Que você achou do jogo Fui E baixe lá E baixe lá E baixe lá Obrigado.